Bom, vamos continuar então com a nossa aula. Estamos falando sobre o modelo autoregressivo, o Arima. Essa é a parte 3 do nosso estudo. Então, nós falamos sobre olhar os gráficos de autocorrelação, autocorrelação parcial. Falamos também em olhar alguns indicadores para o ajustamento. Por exemplo, o Q de Lyung Box. Fizemos algumas estimativas iniciais no modelo automático do Arima. E nós podemos pensar, então agora de um modo um pouco mais teórico, sobre o que é que ele está fazendo. Então, nós temos um modelo, nós vamos mostrar daqui a pouco a otimização que esse modelo faz. Para encontrar os parâmetros que estão associados à estimação do modelo Arima. Os parâmetros associados aos termos de autoregressivo e os parâmetros associados aos termos de média móvel. E falamos para vocês que o modelo automático, o que ele fará é encontrar o melhor modelo. Ele vai estimar vários modelos, por exemplo, podemos citar o autoarima, que foi mencionado na parte 2, nossa videoaula na parte 2. E o que ele está fazendo, então, é rodar este autoarima encontrando valores para os critérios de informação. E estamos tentando achar qual o modelo, quais as defasagens associadas ao AR e ao MA e quantas integrações associadas ao modelo, a série, para torná-la estacionária. E assim, queremos critérios de informação menores. A ideia é que acrescentando lags, acrescentando termos autoregressivos e médias móveis, nós reduzimos a soma dos resíduos. Nós estamos acrescentando informação ao modelo. Mas os critérios de informação, eles são construídos de uma forma a penalizar pela adição do regressor. Ou seja, pela adição de lags. A gente acrescenta mais lags, a gente perde grau de liberdade, isso aí, então, representa uma penalização ao modelo. E aumentamos a informação, e isso deve reduzir a soma dos resíduos. Então, nós queremos observar, por meio do critério de informação, se o modelo teve ganhos com esta adição de lags. A gente pode olhar a truncagem, eventuais truncagens na função de autocorrelação e autocorrelação parcial. Rodamos diferentes modelos e observamos quais os modelos com menores critérios de informação. Nesse caso, eu tenho que adotar o mesmo número de observações da minha amostra, a mesma amostra, no caso. Então, se nós formos olhar, então, os critérios de informação, nós temos aí uma fórmula geral que pode ser colocada, que ela tem um termo associado, então, à variância, tá certo? O primeiro termo, ele deve reduzir com o aumento das variáveis. E o segundo termo, ele está associado ao número de parâmetros estimados, e, portanto, à ordem do processo, que vai ser, então, penalizado com o acréscimo das variáveis. Quanto menor o nosso critério de informação, melhor. E os nossos modelos, tipicamente, eles vão considerar o critério de informação de Schwarz, o Bayesiano, o BIC, ou de ACAIC, o AIC, ou uma versão de ACAIC corrigido. Alguns programas vão trabalhar também com o Hannah Quinn. Então, são os critérios de informação que nós temos. Então, o BIC, o AIC, AICC, o ACAIC corrigido, e o Hannah Quinn. E nós podemos, então, como regra geral, eu desejo menores valores dos critérios. Nós sabemos que o BIC é consistente, assintoticamente. O ACAIC funciona melhor em pequenas amostras, mas ele é pior quando tem mais parâmetros. O Hannah Quinn é menos forte que o BIC. E aí, o critério preferido acaba sendo o ACAIC corrigido, que é sugerido também no livro do Hindman e Atanasopoulos, como um dos critérios onde ele vai ter, então, um resultado melhor. Então, para pequenos valores da série temporal, uma série menor, o ACAIC tende a selecionar muitos preditores. E assim, uma versão corrigida para isso aparece com o AICC. Então, a gente pode fazer essa estimação do auto-arima. Quando a gente pede o auto-arima, o que ele está fazendo é rodar as diferentes possibilidades de arima para encontrar o melhor modelo, ou seja, o que tem menor ACAIC. Ele vai rodar todas as possibilidades e vai nos dar o que tem menor ACAIC. Então, quando aqui ele chega num resultado do tipo 011, 011, quer dizer que ele rodou todas as possibilidades até o máximo previsto, no caso, naquele código da última tela. Ele está prevendo até cinco lags para P, para Q, duas defasagens sazonais, as diferenças, nós temos termos para as diferenças associadas ao modelo, e assim ele vai adotar todas as possíveis combinações e vai nos reportar qual o menor critério de informação. Então, neste caso aqui, eu teria um sumário, um resultado desse tipo. Ele está obtendo os melhores critérios de informação para o modelo. Uma vez que eu tenha identificado o modelo apropriado, então aí a gente pode passar para o passo seguinte, que seria a nossa previsão especificamente. Bom, eu preciso passar um pouco pela parte teórica para mostrar para vocês o que é que está acontecendo, nem que seja, vamos dizer, num nível aqui de bacharelado, em ciências econômicas, a gente precisa explicar minimamente aqui o que ele está fazendo. Então, vamos recordar um processo arma do tipo geral aqui, PQ. Então, eu tenho P termos auto-regressivo, Q termos de média móvel. Eu tenho que estimar esses parâmetros Φ e esses parâmetros θ do meu modelo. Esse é o nosso alvo. Então, considerando um modelo, no caso já com uma possibilidade de ser não estacionário, um Arima, P, D, Q, eu vou ter, então, um vetor que é composto pelos diversos Φ, θ e a variância do meu modelo. Então, eu preciso achar os vários parâmetros associados a esse modelo. Para estimar esse vetor, tipicamente, o que a literatura prevê é o método de máxima verossimilhança. Então, dadas as minhas observações da série temporal, eu vou considerar uma função de verossimilhança baseada nas minhas observações, onde eu quero, então, achar qual é o máximo dessa função e, assim, então, os parâmetros que estão associados a esse máximo. Então, um estimador de máxima verossimilhança vão ser os valores que maximizam essa função. E, normalmente, a gente trabalha com o log verossimilhança por causa do formato da minha distribuição assumida. Normalmente, a gente assume a distribuição normal, tá certo? Que a série está seguindo uma distribuição normal. E aí, então, nós temos alguns termos exponenciais onde, então, se eu tirar o log, eu tenho uma forma matemática um pouco mais fácil de otimizar, um pouco menos problemática do ponto de vista computacional. Então, se eu tomar D diferenças tornando a série estacionária, eu vou poder olhar, então, essas observações como sendo, então, as diferenças de uma série X. Então, eu tenho aqui um modelo arma PQ, onde eu tenho P parâmetros aqui de Φ e eu tenho Q parâmetros aqui para θ. Então, eu posso isolar o meu resíduo, o Azinho, o meu resíduo. Então, eu pego aqui esse Azinho, passo esses outros termos para o outro lado. Então, eu tenho WT menos esses termos que passamos para o outro lado, mais esses outros termos que passaram para o outro lado. Então, eu tenho uma expressão desse tipo aqui para os resíduos. Então, eu tenho dois procedimentos típicos para a estimação desse modelo. Um procedimento condicional, onde eu tenho valores iniciais desconhecidos, que são substituídos por valores que a gente julga razoáveis. E um procedimento incondicional, onde eu não assumo esses valores iniciais. Esses valores iniciais vão ser estimados diretamente a partir da minha série. Então, isso aí é o chamado um procedimento Back Forecasting. O procedimento condicional surgiu da necessidade computacional de termos aí a execuibilidade dessa otimização. Hoje, com softwares mais rápidos, com hardwares mais rápidos, chips, processadores dos computadores, que são mais ágeis, conseguem trabalhar bases de dados maiores e com níveis de complexidade maiores. Então, a gente consegue trabalhar os modelos incondicionais com uma razoável rapidez. Então, hoje, os procedimentos incondicionais ganharam bastante apelo, porque a gente não precisa usar condicionantes para as nossas séries. Então, vamos imaginar aqui o procedimento condicional primeiro, depois eu vou falar do incondicional. Então, imagine partindo de uma função de distribuição, uma função de densidade de probabilidade normal. Então, ela vai ter esse formato geral para todos os elementos aí dos meus resíduos. Então, ela assume essa distribuição. E, de modo semelhante ao que nós temos no operador de somatório, aqui nós estamos falando de vetores e nós estamos trabalhando, então, com o elemento, com o operador produtório. Então, a minha probabilidade conjunta, ela vai ser um produto daquelas funções de densidade que nós tínhamos, então, essa aqui para um elemento aí. Então, se eu quiser uma probabilidade conjunta, eu vou ter o produto dessas diferentes funções de probabilidade. Então, eu vou ter aqui o produto disso. Então, eu vou ter o produtório dos diferentes termos, das diferentes funções de densidade. E assim, nós temos um produto de várias expressões dessa para cada um dos termos. Então, se eu generalizar essas expressões, essa expressão que eu tenho aqui para um elemento, fazendo, então, a multiplicação para os diferentes A1, A2, A3, cada um desses termos, eu consigo chegar nesse tipo de representação matemática, onde eu estou aqui com N termos, e aqui também, então, eu vou ter uma soma dos expoentes. E eu posso simplificar matematicamente, chegando em algo desse tipo. E assim, nós podemos chegar, então, à nossa função de verossimilhança. Então, a nossa função de verossimilhança assume um formato desse tipo, onde aqui agora eu substituí aquele termo que eu tinha, o AT, eu substituí aqui dentro, tá certo? Por aquelas expressões que nós tínhamos aqui atrás, tá certo? O AT é essa expressão. Então, eu substituo dentro daquela expressão, chegando à minha função de verossimilhança. E o que nós queremos, então, como alvo, é obter os valores de Φ, os valores de θ e os valores de σ², de tal forma que eu tenha o máximo aqui nessa expressão. Então, a gente fala de procedimento de máxima verossimilhança. E como alternativa para trabalhar isso, a gente tem a alternativa de logaritmizar isso. Antes de logaritmizar, então, aqui a expressão minha, que de verossimilhança, o que a gente fala de maximização é um procedimento de otimização, então, os procedimentos típicos de otimização são derivar e igualar a zero. Então, se a gente deriva para cada parâmetro igualando a zero, a gente tem algo desse tipo aqui, a nossa representação, e aí a gente vai, então, achar os valores que otimizam essa expressão. Então, uma técnica simplista, simplificada, para operacionar isso computacionalmente, é, então, fazer o log daquela expressão. Então, fazendo o log dela, a gente tem, então, é, algo desse tipo aqui, onde a gente vai, então, é, derivar e igualar a zero. Então, aqui, nesse caso, esse termo não tem o que derivar. Esse outro termo tem aqui um desvio, né, que, que ele vai ser encontrado, e a outra parcela, onde tem os parâmetros, onde nós vamos, então, derivar em relação a cada um desses termos. E a gente pode, então, extrair de outras formas, né, dentro desse procedimento, a gente pode simplificar ele de uma forma a deixar essa notação. Essa notação aqui, então, onde esse meu S é a soma dos quadrados condicionais, soma de um ni, onde esse ni é o meu vetor com os parâmetros que eu desejo, condicional aos valores iniciais para W, para os valores de W iniciais, e o valor inicial de A. Então, assim, o meu objetivo vai ser maximizar essa parcela, que equivale a minimizar o valor desse S, tá certo? Esse valor de S, que é uma soma do quadrado dos resíduos. Isso aqui era o meu resíduo AT. Então, eu estou, de certa forma, então, eu posso dizer que eu estou minimizando a soma do quadrado do resíduo. Se eu minimizar isso, eu estou obtendo o máximo da função log verossimilhança, porque aqui, então, essas outras partes são constantes, então, essa parte aqui, eu minimizando ela, eu estou maximizando essa outra expressão, porque aqui eu tenho um termo negativo. Ok? Então, esse procedimento condicional é uma das formas, o outro procedimento é um procedimento que a gente chama de um procedimento exato, onde, então, eu tenho o que a gente fala de uma decomposição do erro de previsão. A minha soma agora desse resíduo, desse quadrado dos resíduos, ele depende apenas do Ni, e o Ni é o meu vetor de parâmetros, então, eu estou condicionando simplesmente aos parâmetros, eu não estou condicionando aos valores iniciais de W, e nem aos valores iniciais do meu A, também vai ser equivalente a minimizar a soma do quadrado do resíduo, no caso, com essa estimativa. Tá certo? E aí, nesse caso, a gente tem um procedimento, um procedimento que a gente chama de back forecasting, para encontrarmos aí os termos associados aos valores que a gente vai usar dentro da da nossa otimização. Tá certo? De acordo com esses valores que vão ser estimados com essa previsão, ele consegue, então, computar o valor da nossa função de log verossimilhança, e assim, achar os que maximizam a nossa função objetivo. Tá certo? Então, a gente vai ter previsões para trás para gerar os valores de AT, e assim, a gente consegue computar aqueles parâmetros, aqueles valores de verossimilhança. Bem, esse procedimento, ele é considerado mais exato, ele é considerado melhor, ele já está obtendo, então, todos os valores necessários a partir da minha série de dados. Então, a gente vai ter aí um espectro de θ dentro de um intervalo, então, entre menos 1 e 1, nós vamos ter também os valores de φ entre menos 1 e 1, e nós vamos encontrar, então, o par de φ e de θ que fornecem o menor valor da soma do quadrado dos resíduos. Então, dessa forma, conseguiremos achar o nosso alvo, a nossa expressão, o nosso resultado de log verossimilhança, que é o melhor entre todos os possíveis, ou seja, que é o ótimo. E aí, uma vez obtido, então, esses parâmetros, esse melhor modelo, eu posso, então, realizar alguns diagnósticos para verificar a estabilidade do meu modelo. as minhas raízes que são condicionantes do meu modelo, eu não posso ter um modelo explosivo, eu preciso ter um modelo estacionário, então, as minhas raízes precisarão estar dentro do que a gente chama de um círculo unitário, a gente pode achar esse círculo unitário fazendo esse plot do resultado que sai do alto arima, do objeto, de um objeto do tipo arima, lá dentro do R, eu quero que todos os meus pontos das raízes estejam dentro do círculo, de preferência bastante dentro do círculo, ou seja, mais próximo do centro, esse seria o resultado ideal. Se eles estiverem sobre o círculo unitário ou fora do círculo unitário, eu tenho uma impossibilidade do meu modelo, eu vou ter um modelo não estacionário, não é um modelo adequado, e aí, então, eu precisarei aumentar os lags para tentar resolver esse problema da estacionariedade. Se eu usar essa propriedade, essa função check residuos é uma possibilidade para eu gerar as estatísticas para o teste de Leungbox, eu desejo que não haja mais correlação residual nos resíduos do meu arma, do meu arima, e eu desejo que todas essas barrinhas estejam dentro das bandas, dentro dessas bandas de Bartlett, essas bandas azulzinhas tracejadas, eu quero que todas, eu não quero nenhuma dessas aqui fora, tá certo? Algumas aparecendo, eu vou ter necessidade de aumentar os lags para ver o que está acontecendo, então, aqui também no meu histograma, eu não desejo a não normalidade, quer dizer, essa aqui, por exemplo, é uma função normal, que está não normal, ela está desviada, ela está assimétrica, eu tenho aqui alguma coisa que está me dando algum tipo de assimetria, então, eu teria que dar uma investigada neste modelo, ver se eu consigo aumentar os lags e melhorar esses resultados aí dos meus resíduos. Então, aqui o Leong Box, então, a gente já falou sobre ele, eu quero aceitação de que todos os coeficientes de autocorrelação são zero, então, aqui todos eles fora dessa linha de significância aqui, do tracejada, então, eu estou aqui com todos eles fora do 0.10, se eu estiver usando 90% de confiança, então, nesse caso aqui, eu estaria aceitando a minha hipótese nula de que todos os coeficientes de autocorrelação são simultaneamente zero, simultaneamente não significativos. Olhando também, então, o correlograma, olhando os resultados do meu modelo, eu gostaria que todas essas barrinhas estivessem aqui dentro das bandas de Bartlett, tá certo? Nesse caso, não estou tendo um resultado ainda tão satisfatório, nós vamos verificar isso, que existe um modelo um pouco melhor mais pra frente, tá certo? e a gente deseja, então, que os nossos resíduos sejam white noise, ou sejam ruído branco, então, eu quero resíduos não autocorrelacionados, homocidásticos, normais, então, esse é o nosso desejo. Se eu olhar a normalidade, daqui a pouco eu vou fazer o jarquebera pra olhar a normalidade, mas aqui eu desejo um resíduo desse tipo, um resíduo onde não tenho mais autocorrelação no meu Leong Box, onde eu não tenho nenhuma barrinha aqui fora, eu tenho só uma barra aqui pra zero, e depois todos os resíduos são bem comportados, tá certo? Então, aqui o jarquebera, nesse caso aqui pra nós, ele tá violando, ele está rejeitando H0, ele está com o P velho do jarquebera muito pequeno, menor do que 0,10, então, eu rejeito H0 de que os erros são normais, o meu H0 é, os erros são, os resíduos são normais, e eu estou rejeitando H0, porque essa probabilidade aqui está muito pequena, menor do que 0,10, então, eu estou rejeitando H0, eu estou dizendo que os meus resíduos não são normais, então, vamos parar por aqui, e vamos continuar na parte relacionada com a raiz unitária, ok? Até lá!